Boa noite você que chega nesta live, eu estou aqui na Arquilau de Almeida Torres, área central, bem próximo da prefeitura do Paço Municipal da cidade de Araucária. Você pode ver nas imagens aí, vários cones, aqui estão agentes da Guarda Municipal de Araucária, lá na frente a Polícia Militar, e aqui está acontecendo mais uma das ações do Departamento de Trânsito do município de Araucária. Vou conversar com o Souza, coordenador, para a gente entender o motivo desta ação. E toda ação como essa é sempre bem-vinda para a população. Souza, boa noite. Boa noite, Joi, boa noite a todos. Motivo dessa ação, Souza? Joi, pelos altos números de acidentes que vêm aumentando aqui na nossa cidade, a pedida aí do nosso prefeito, a pedida da autoridade de trânsito, a prefeitura de Araucária passou, a partir de hoje, a efetuar uma sequência de operações já no foco de tentar não deixar acontecer a embriaguez ao volante. O nosso intuito dessa primeira e das demais é a embriaguez ao volante, tá, Joi? A gente não vai deixar de estar fiscalizando a documentação, o estado do veículo, às outras situações, às outras infrações que vêm ocorrendo na cidade. Mas o foco agora dessas blitz nossas passa a ser a embriaguez ao volante. Essas blitz irão acontecer final de semana ou durante a semana também, Souza? A qualquer momento, Joi. É blitz surpresa aí, a qualquer momento, a qualquer ponto da cidade vai ter uma operação acontecendo lá. Bom, hoje, final de semana, sexta-feira, né? Essa ação, por exemplo, já está acontecendo aí mais de uma hora. Teve alguma situação de embriaguez aí já? Ainda, graças a Deus, ainda não, tá? Esperamos que termine tudo bem. Aqui, esse primeiro ponto inicial nosso da Arquialau, é um ponto que está tendo bastante índice de acidente. Nós temos bares aqui na região, então é um problema que a gente está recebendo várias denúncias. Então, por isso, foi aonde decidido o ponto inicial da nossa blitz aqui na Avenida Arquialau de Aumenta Torres. Souza, e como têm sido aí as abordagens que vocês fazem rotinamente? Tem pego, assim, muitas pessoas, muitos motoristas embriagados em período noturno? Joi, o embriaguez é tanto no período noturno e, para surpresa, período diurno durante a semana também. Não só, não acontece só nos finais de semana ou num período determinado da semana. Para surpresa, teve algumas vezes na segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente pegou alguns embriagados já durante o período, né? Segunda-feira, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Inclusive, o último embriagado que foi pego às 10 horas da manhã da segunda, ainda assim, ele era procurado da justiça pelo Maria da Penha. O cidadão arrumou para a cabeça ali, embriagado durante a semana e mais um B.O.zinho para ele. Ele tentou, inclusive, no momento, avisar o pessoal, até conversando com o pessoal da guarda que estava em apoio a nós, dizendo que ele já estava escondido há vários tempos, que ninguém achava ele, mas ele acabou caindo ali numa colisão e nessa colisão a gente visualizou que ele tinha sinal de embriaguez, feito o teste comprovado, conduzido da delegacia por estar foragido e mais o agravante do crime da embriaguez. Souza, uma outra coisa. Com relação a documento irregular, documento atrasado de veículo, tem passado muitos veículos com essa situação aí por vocês? Joi, ainda existe a Nau-Cara, o pessoal que insiste em transitar irregular. Caiu bastante, desde o início das nossas blitzes, mais efetivo agora no início de 2021, caiu bastante, mas ainda assim a gente sempre encontra alguém. Entendemos que tem esse período de pandemia, tem toda uma dificuldade hoje que a gente está passando pelo Brasil, mas o foco sempre que a gente coloca é aquele realmente o piseira, tá, Joi? É aquele que vem há vários anos sem pagar a documentação, aquele que vem com várias multas sobre o veículo. O intuito nosso não é aquele veículo que tem um ano atrasado, que por uma dificuldade financeira, uma falta de emprego, ele acabou deixando atrasar um documento do veículo dele. Esse que é o foco do trânsito. E normalmente esses veículos piseira, né, como popularmente dizendo, são esses veículos que os condutores acabam infringindo as regras do trânsito, né? Não é só o trânsito, Joi. Você veja, com o veículo piseira, hoje a pessoa vai cometer um assalto, não está no nome dela, ela nem conhece quem que é o proprietário, ela vai acabar cometendo um assalto, por mais que câmeras visualizem filme, não consegue localizar a pessoa, ela vai cometer infração. No local, no acidente, que ela se envolve em acidente, ela vai fugir, porque ninguém vai saber quem que é, onde que está o veículo. Esse é o problema do veículo piseira hoje na cidade, né? Com relação às motos com o escapamento barulhento, como que tem sido o trabalho do departamento? O trabalho continua, tolerância zero, tá? O foco, fiscalização, a gente está batendo em cima. Foi um período que a gente acabou fazendo um trabalho de dois meses em cima desses veículos. A partir daquele momento, a gente deu uma parada e a manutenção só em abordagens diárias. Então, ainda assim, a gente está realizando a abordagem. Sempre que encontrado um veículo em característica alterada, em situação irregular do normal, é lavrado alto e podendo ser encaminhado para o pátio esse veículo. Uma outra situação que eu acabei presenciando aí, Sousa, acompanhando o trabalho de vocês aí, por um período mais ou menos, eu vi que a maioria dos motoristas passam com o vidro do carro aberto. Para facilitar o trabalho dos agentes, da guarda, da PM, é interessante que abra o vidro, é isso? Joe, veja o seguinte, é uma questão de segurança, tanto para o condutor, para os passageiros, quanto para quem está fiscalizando também. Você, principalmente no horário noturno, você aproximar-se de uma blitz, baixa os vidros. Se for em uma região muito escura, acenda a luz interna, isso auxilia muito a fiscalização. Provavelmente, se você tiver tudo em ordem, fiscalizado ali, verificado, pelo agente que está fiscalizando, pelo policial que está fiscalizando, você vai passar direto na blitz, não vai precisar encostar. Caso tiver difícil a visualização, provavelmente esse veículo será encostado para fazer toda aquela fiscalização, aquela verificação de documentação, inclusive. Menor no volante, tem acontecido muita situação dessa? Ainda pegamos, é com pouca frequência, bem menor também do que a gente pegava antes, mas ainda assim tem insistência também no menor ele conduzir o veículo. Souza, eu quero fazer uma pergunta para você, para finalizar essa live. Nós temos notado aí que está aumentando e muito o número de bicicletas motorizadas na rua, nas ruas aqui da cidade. E bicicletas conduzidas por menor de idade, a gente percebe, né? É proibido esse tipo de veículo aí ou está liberado para isso? O veículo motorizado, a famosa cinquentinha, o veículo elétrico, tem também as motinhas cinquentas cilindradas elétricas, ela na lei, ela precisa de emplacamento, por mais que você vá lá na loja, porque uma motinha dela você compra em qualquer loja de imóveis, mas o vendedor vai te falar que não precisa de habilitação, não precisa de documento, ela precisa, para andar regular do emplacamento, vai junto ao Detran, dá para se emplacar, tem que pagar as taxas. A pessoa que ela está conduzindo esse veículo, ela precisa no mínimo ter a famosa ACC, que é uma autorização para ciclomotor. Desculpe interromper, não chega a ser uma habilitação? Ele não chega a ser habilitação, mas o critério para conquistar essa ACC é a mesma na habilitação. Ele vai ter que fazer todo o curso do Detran, ele tem que ser maior de 18 anos, ele vai ter que fazer uma prova e uma autorização apenas para conduzir um ciclomotor. Então, às vezes, a pessoa que tem a crença, eu vou comprar uma cinquentinha, vou comprar uma motinha elétrica, porque eu não preciso respeitar a lei, porque eu não preciso andar de capacete, porque eu não preciso ter habilitação, é falsa essa informação. Com relação às bicicletas, que eles colocam os motores aí nas bicicletas e saem acelerando aí pelas ruas da cidade? Nós estamos recebendo várias denúncias, está sendo feito quando abordado o recolhimento dessas bicicletas, e para o pátio de hoje, para você ter uma ideia, você acabou acompanhando a gente em algumas lives atrás sua, e você viu como o pátio ainda está cheio. Nós estamos pendentes do leilão do Detran, está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Desse primeiro leilão, 100 motocicletas, que eles vão ser vendidos como sucatas, eles vão ser prensados e vendidos como sucatas, não é mais para rodar, não é para aproveitar a peça. Então, para você ter uma ideia que 100 motos dali, que a gente acabou recolhendo por infrações que existiam contra ela, ela vai ser prensada a preço de ferro. E tem motos novas ali, praticamente, hein? Não são muitas, mas tem motos de bom estado também. E mesmo essas também serão prensadas? Não, isso é aquele veículo que realmente não tem a condição de rodar, ele já está em péssimo estado, a gente acaba encontrando um veículo ali que não sabe nem porquê, como está rodando, tem dois pneus, um motor e um banco. Ô Souza, e o trabalho hoje continua? Continua, a gente vai até mais longo aí, um período mais longo, e não somente hoje, no final de semana, e durante as próximas semanas também, como eu passei, tanto durante a semana pode acontecer uma blitz, quanto no final de semana. Fora as blitzes, a equipe continua em abordagem, a equipe visualizou uma infração, abordou, independente seja uma infração leve, ou média, ou uma gravíssima, vamos colocar um caso de embriaguez, a condução, a delegacia funcionando da mesma forma. Muito obrigado, e bom trabalho para a equipe toda. Que é isso, eu que agradeço, um abraço. Bom, então está aí, gente, mais uma vez, mostrando aí para você, Avenida Arquilar de Almeida Torres, está aqui todo um cenário montado, guarda municipal, como sempre, e em todas, e lá na frente a PM, a Polícia Militar, e mais adiante um pouquinho, está lá os agentes do Departamento de Trânsito, aqui pelo município de Araucária. Vários veículos e motocicletas foram, ou seja, foi solicitado ao motorista que deixasse a pista de rodagem, encostasse lá para verificação de documento. Como eu já disse no início desta live, eu já estou há algum tempo acompanhando, não presenciei, por enquanto, ninguém embriagado por aqui, que é justamente o foco, deste trabalho, da Departamento de Trânsito, com o apoio da Guarda e da PM. Eu vou continuar acompanhando eles, e você fique ligado aí em nossa página, que a qualquer momento eu posso voltar com essas ou outras informações, e de repente com alguma situação inusitada, como tem acontecido aí nos últimos dias. Forte abraço a todos, uma boa noite, e até daqui a pouco. Tchau. Tchau.